Fala galera, vocês estão no canal, Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o lançamento dos consoles de nova geração, o PS5, o Xbox Series X, o Xbox Series S. Eu vou fazer um apanhado geral em relação ao pouquíssimo que eu acompanhei desse lançamento. A galera sabe que eu fiquei meio puto porque eu paguei caríssimo para ter o console junto com todo mundo, junto com a Branktude, para poder fazer os meus vídeos aqui. E já está todo mundo com o console na mão, fazendo as mais diversas peripécias com os seus aparelhos, incluindo testes bobos, com jogos velhos, lançamento de novos consoles sem jogos, problemas. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui, né? Teve um inscrito que apareceu na live e falou, Baltar, depois dessas notícias dos novos consoles lá, eu cancelei a minha compra do PS5 e eu comprei na Magazine Luiza e cancelei. Falei, ainda bem que você comprou na Magazine Luiza e não era bloco, que o canal aqui não tem link com a Magazine Luiza. Então, arque com as suas mais decisões, cara. Comprou o console na pré-venda, pô, não vai fazer o cancelamento que o streamer precisa da comissão para pagar o leite das crianças, né? Então, quem comprou aqui no site da Amazon, o link do canal, não cancele, né? Arque com as suas decisões, cara. E se você for comprar o console de nova geração, utilize o link na descrição para ajudar o canal. A gente vai bater um papo sobre tudo isso, né? Inclusive, a galera fazendo cancelamento por conta dessa enxurrada de besteira que o nego estava soltando na internet. Antes disso, JVGMOL para você fugir da craqueagem. A Terabyte Shopping para você comprar um computador melhor que os consoles de nova geração. É para rodar em 8K, 16K, para você arrepiar ali no seu CSGO com 2000 FPS. E também o app OneFootball, para você ficar por dentro de toda a falcatrua que rola no mundo do futebol. Agora transmitindo o campeonato alemão e também o campeonato francês via aplicativo. Então, vamos lá para o vídeo. O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da JVGMOL. Links na descrição. Então, vamos lá, pessoal. Está todo mundo com esses consoles na mão já, né? Todos os youtubers de extremo sucesso no Brasil e no mundo. E a coisa não poderia ser mais bizarra. Eu, desde o início, desde que começou a se falar dos jogos que sairiam. Vai sair o PS5 com tais jogos. Vai sair o Xbox com tais jogos. Eu comecei a analisar, né? Eu que hypei bastante os consoles de nova geração. E eu sempre falei aqui, ó. O PS5, para mim, é para jogar, primeiramente, todos os jogos que eu não joguei do PS4. Porque antes, quando lançou o PS4 lá, né? Vai ser x86, eu falei, beleza. O hardware agora é ruim. É pior do que o computador que eu tenho. Os jogos vão rodar a 30 quadros, com aquela qualidade horrorosa, 720p, né? Com queda para 22. Então, eu vou esperar o PS5. Que eu pensei assim, vai lançar lá o Enéas, ele já, quando lançou o PS4, né? Em 2013, ele já anunciou o PS5. Ele foi o primeiro canal do mundo a anunciar o PS5, né? Em 2015, em 2014, ele anunciou o PS5. Falei, beleza. Vou na do Enéas, vou comprar o PS5 para poder rodar todos os jogos do PS4. Numa qualidade aceitável, né? Pelo menos 1080p, 60 quadros. Então, quando mostrou o PS5, eu falei, ó, o PS5 é muito interessante para a galera que não tem o PS4. Principalmente a galera do PC. Mas para o cara que teve o PS4, talvez não seja tão interessante assim, né? E como é a mesma coisa com o Xbox, né? Pior ainda com o Xbox, né? A Microsoft teve a pachorra de lançar o console sem nenhum jogo. Sem nenhum jogo novo, né? Então, esses caras estão tentando fazer com que você, o consumidor final, e esse é o intuito das empresas, né? É mandar antecipadamente para que eles possam hypar, 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 hypar a parada. E você acabe lá, gasta seu dinheiro na primeira leva de consoles, né? Seja o beta tester, né? Que os consoles começarem a apresentar problema. Você vai ter que lidar com a sua decisão, né? Porra, o Altar avisou, cara, para não fazer essa merda. Mas eu fiz, né? Então, agora, eu vou ter que ver e vou ter que mandar para a garantia e tal. E o pior de tudo é se começar a dar problema depois de um ano, né? Depois que você, aqui no Brasil, perdeu a garantia. Porque a garantia dos consoles aqui, salvo engano, pelo menos da Sony, é um ano. Então, é complicado. Você paga lá, muita gente pagou 5 mil, depois diminuiu o preço. Algumas pessoas não tiveram o reembolso ainda, né? Quem comprou na Amazon lá, não só no link aqui do canal, quem comprou na Amazon teve o reembolso lá garantido. Então, bom, esses caras estão trabalhando para que você faça uma compra que pode ser uma compra equivocada nesse momento. Até porque todos os testes que estão sendo feitos são coisas antigas, né? Pouquíssimos jogos novos e só no PS5. Eu tenho falado também há bastante tempo que todas as doenças do PC estão chegando no console. Toda vez que saía uma placa nova, AMD, NVIDIA, eu metia a cara aqui na internet para sacanear os testes que os canais de hardware faziam. Que era o quê? Saía uma placa nova em 2018. Eles testavam Witcher 3 de 2015, GTA V de 2013, aquele benchmark horroroso do GTA, aquele benchmark horroroso do Tomb Raider de 2011, sei lá, 2013. Então, era sempre a mesma coisa. Acho que elas compravam placa nova para jogar o jogo que eles já tinham zerado. Em 2015, o cara comprou placa em 2015 para jogar Witcher. Ele teve que jogar em 720p, né? Porque no PC a parada é provisão futura. Então, ele zerou em 720p. Em 2016, ele comprou uma placa de novo para jogar Witcher em 1080p, que ele já tinha zerado. Zerou em 720p, zerou em 1080p. Em 2020, ele comprou para jogar em... Em 2019, ele comprou para jogar em 1440p. Qual o jogo, Baltar? O Witcher mesmo. Jogou em 720p, 1080p e 1440p. E agora ele vai comprar uma, né? Comprou uma RTX para jogar em 4K. E agora, ele vai comprar para jogar em 8K. Agora ele vai comprar a mesma parada para jogar em 8K. E não pensa que é mentira, não. Porque quando você vai nos fóruns de PC, o que mais tem é o cara. Nossa, não vejo a hora de zerar esse game de novo com qualidade máxima. Então, é bizarro. É bizarro. E o que está acontecendo nos consoles agora? Principalmente no console da Microsoft, né? Porque a Microsoft é a pachorra de lançar o console mais preparado para a nova geração, com 526TB de encryption, sem nenhum jogo. E o que acontece? Os caras estão fazendo testes, os testes mais bizarros possíveis. O cara fica ali com a lupa da Digital Foundry, né? Bota uma tela em 4K e os caras ficam lá com a lupa, dá o zoom digital e depois o cara pega a lupa ali para ficar vendo a diferença do jogo do Xbox One X para o jogo do Xbox Series X para o jogo do PS5. Cara, vamos ver se a gente acha alguma diferença aqui nessa pôr, porque está complicado de achar a diferença. E os caras ficam fazendo os mesmos testes. Como se já não fosse o bastante, fazer testes em jogos da geração atual, né? No caso, do PS4 e também do Xbox One, tem gente fazendo testes em GTA Santa André. GTA 4. Tudo bem que o GTA 4 passou a funcionar no PC há pouquíssimo tempo, né? Mas porra... A galera está fazendo uns testes bizarros. A galera está comprando o console de olho nos jogos do Xbox 360. Caralho, por que não compro o Xbox 360? Então, em vez de pagar R$ 5 mil. Não, Bota, porque quando saírem, o João... Ah, tá. Não, porque vai sair o Senua Sacrifice, saiu o Harlem, enfim. Ah, beleza, beleza. Mas será que você precisava gastar 5 pau agora? Será? Porque os preços do console já caíram aí antes de lançar. Então, mais pra frente, deve cair mais ainda. Então, cuidado pra você não cair nesse hype bobo, porque vocês estão vendo aí que você não tem jogo pra jogar. Se você tem um... Tudo bem lá que o Xbox One, ele... Não sei, né? Mas a galera fala que rodava mal e porcamente. O João, hoje tem 30 quadros, 720p, 920p, sei lá se é resolução bizarra de console aí. E o cara quis atualizar lá, comprou um Series S, beleza. Tudo bem, mas eu acho que isso vale mais a pena pra quem não teve nada. Eu acho que quem comprou, quem já tinha os consoles, PS4 e Xbox, acho que a melhor opção era esperar. Até aparecer alguma coisa legal pra galera começar a comprar, né? Ou quem não tinha nada, é claro, compra que você vai ter o Game Pass ali e tal. Então, beleza, isso daí acho que já ficou explicado. Então, além desses testes bizonhos, em ficar com a lupa ali procurando o que que tá acontecendo nos consoles lá, qual que tá rodando melhor, quando você não vê diferença nenhuma visual nos jogos, a galera também tá fazendo vários testes de loading, né? E eu não sei se isso era tão importante assim pra galera de console, mas eu joguei aqui no PS4 o The Last of Us, joguei o Uncharted, joguei vários jogos, Last Guardian, e eu não senti nenhum problema com o loading, cara. Sinceramente, nunca foi um problema pra mim. E o HD que tinha lá no meu PS4 era um HD de notebook, de 5400 RPM, né? Eu nunca senti nenhum problema com aquilo ali, cara. Nunca, a única pessoa que se importa com o load é o zangado. Que fala lá, o load demora entre um minuto e não sei o que lá. E os testes que a galera tá fazendo, é só um teste de carregamento bobo. É a mesma coisa que você pegar um PC, bota lá o GTA no SSD e bota lá o GTA no HD comum. Ah, vamos fazer aqui o teste, a diferença do teste de load. Eu sempre tive SSD, sempre tive não, mas tem SSD aqui há muito tempo. Eu também sempre usei RAID e isso facilitava o load dos jogos. Mas nunca foi problema. É, eu nunca nem, acho que eu nunca instalei, o único jogo que eu instalei, pra não dizer que eu nunca instalei, o único jogo que eu instalei no SSD até hoje foi o Arma. O Arma, ele não era nem um Arma 3, era aquele Argo, né, que era um stand alone ali do Arma 3 e ele tinha um desempenho um pouco melhor no SSD, devia carregar aquela programação bizarra, né, daquela engine bizarra lá do Arma e ele realmente funcionava melhor quando a gente instalava no SSD. Mas, fora isso, fora isso, nenhum teste tá sendo feito com as novas tecnologias, como, por exemplo, lá o Sample Feedback, né, que carrega rapidamente a textura do SSD, ou que é semelhante ao RTX I.O., né, então consegue carregar e limpar rápido as texturas que estão lá no SSD pra memória de vídeo. Nada disso foi feito, porque não tem jogo pra fazer isso. Não tem jogo. Os jogos que foram lançados agora são jogos pra rodar no PS4 e no Xbox. E eu tenho visto muita gente também hypando. Eu fiz um teste aí do Assassin's Creed Valhalla. Eu fiquei pasmo como as pessoas estão elogiando aquilo. E não é elogiando pontualmente, não. Porque se você for elogiar pontualmente, dá pra você elogiar. Ah, o meu problema com a Ubisoft é, a Ubisoft é uma empresa gigantesca. A Ubisoft é uma empresa que poderia fazer jogos como a Rockstar e como a Night Dog. Mas ela não faz isso. Ela lança jogos em porcos, mal feitos, com a preguiça extrema e cobrando caríssimo. Por exemplo, nos consoles, o jogo tá 300 reais. No PC tá 200 reais. Quando eu defendi o aumento dos jogos aqui no canal, eu falei, não, eu acho que alguns jogos pode aumentar um pouco o preço. Mas eu tô falando do The Last of Us, cara. Eu tô falando do Cyberpunk. Eu tô falando do Red Dead Redemption. Eu não tô falando dessas porcarias da Ubisoft. Só que a galera elogia, cara, de forma inconsequente, na minha opinião, esses jogos. É a galera dando 98, 99, 10, né? 5 de 5, 4 e meio. E não faz sentido nenhum, pelo que eu vi. Um jogo de guerra viking, né? De conquista viking, na Inglaterra, que a batalha é ser um 5 viking contra 5 viking. E se você ficar parado olhando, eles ficam ali lutando eternamente. Eles não se matam. E ninguém falou disso. Como é que eu, em uma horinha ali, peguei o jogo e falei, cara, não é possível. Isso aqui é conversa pra boi dormir, esse jogo aqui. É pra inglês ver. Pegou ali o outro, botou a temática viking ali, trocou a grama pelo gelo e soltou de novo. O movimento do boneco é igual ao do anterior. Você para pra conversar ali o boneco e os caras estão hypando. Tá todo mundo hypando. Hypar o Watch Dogs, vai honrar o Raipau, o Call of Duty Guerra Moderna, agora. E, bom, embora esses jogos rodem melhor nos consoles de nova geração, no PS5 e no Xbox, cara, são jogos, na minha opinião, dispensáveis. E que ainda estão presentes na geração passada. Então a gente tá tendo aí vários testes bobos, Devil May Cry, com esses modos bizonhos. 5 modos, 10 modos, modo performance com o Rei 3, modo performance sem o Rei 3, modo 1080p, modo 4K, modo X, em primeira pessoa. Um monte de bizarrice pra um jogo ruim. Na minha opinião, tá? Pra não ofender os fãs aqui do DMK. Um jogo ruim. Um jogo que todo mundo já jogou, não, agora é Rei 3. Tá igual o PC, cara. Igual o PC, lançou Battle, agora é Battle Rei 3. Que não funciona, até hoje. O Rei 3 no Battle, né? Então tá tudo isso sendo levado pro console, cara. Tudo isso sendo levado pro console. E no caso do PS5, tem ali dois jogos, né? Na minha opinião, o Sackboy, que parece ser muito maneiro, né? Um jogo que eu tô esperando. De todos os jogos que apareceram aí, o que eu mais quero jogar é o Sackboy. E o Demon's Souls. Que o boneco continua flutuando pelo cenário, né? E os desenvolvedores falam, não, não mexemos na mecânica do game. Porque é um remake. Eu falo, ah, tá, né? Porque aí dá muito trabalho. Fala a verdade, cara. É porque aí dá muito trabalho, né? E o personagem continua levitando ali pelo cenário. Mas parece ser um jogo interessante. E no caso do Xbox, cara, tá difícil. Tá difícil. Você vê a galera fazendo comparação aí entre o Forza Horizon, que já rodava 500 FPS no Xbox, 500 FPS no PC. Agora tá rodando a 1000. É igual o CS no PC. Vai ser o Forza Horizon lá do X. Que são os caras que vão ficar fazendo esses testes bizarros aí. Tentando encontrar a diferença. Retracing. Tentando encontrar o reflexo da parada. Então tem vários vídeos aí na internet em relação a essas paradas. E, bom, além disso tudo, tem a comparação, é claro, natural entre os dois consoles. O Series X, né? Que é o mais preparado da nova geração. E o PS5. Então a galera tá comparando, por exemplo, o Assassin's Creed Valhalla. Baltar, me explica isso aqui. Como é que o PS5 tá rodando melhor o Assassin's Creed Valhalla do que o Xbox? Sendo que o PS5, ele é 20%, talvez, né? Eu acredito que seja 20% inferior ao Xbox Series X. Mas tá rodando melhor, aparentemente, né? Tem algumas quedas estranhas ali no Series X. E que a explicação, na minha opinião, é a software, cara. A explicação é a software. E se você tem um hardware melhor que o outro, né? Tem um hardware melhor que o outro. Você tá usando a mesma API. O mesmo kit de desenvolvimento, o hardware melhor. Ele vai sair melhor sempre, né? Só que o caso do PS5, eu não sei se o jogo foi feito em Vulkan. Não sei como é que foi feito pra rodar no PS5. E no caso da Microsoft, é o DirectX. E quando a gente roda jogos em DirectX e em Vulkan, no PC, geralmente, geralmente, o desempenho em Vulkan é um pouco melhor. No Red Dead Redemption 2, é bizarramente melhor. É tipo de cerca de 10, 15 quadros de diferença quando você roda em Vulkan e você roda em DirectX 2. Eu fiz várias comparações rodando nas duas APIs, né? Porque eu pensei que tinha diferença gráfica que tendesse pra um gráfico melhor, no caso, no DirectX. Mas não tinha, não. Não tinha, não. Testei, 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 testei. Falei, cara, não é possível. O desempenho é realmente melhor em Vulkan. Então, isso aí é questão de software, cara. Os caras pegaram ali o DirectX e não trabalharam direito. Mais jogo da Ubi. E no caso dos caras da Sony, lá pra Sony, pro PlayStation, tipo, com Vulkan, eu acredito que seja Vulkan, que eles estejam usando nesse momento, a parada tá melhor. Mas não significa que o PS5 é melhor, igual o nego tá falando aí. Ah, a versão do Xbox é um lixo. Tá rodando em 60 quadros, cai pra 57. Quando o pessoal me mandou o vídeo, eu fiquei mais abismado que aquelas cambalhotas de Dimocó, que tem no Assassin's Creed, desde o óleo, você vai andando com o cavalo, os NPC começam a dar uma cambalhota com o gráfico cortado. São, tipo assim, três quadros de cambalhota, né? Um cara aqui, a gente vai mostrar na cana. Um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Então, três quadros, assim, que o cara dá uma cambalhota do Dimocó. Eu só consegui prestar atenção naquilo. Eu falei, cara, o problema não é sequer de quadro, não. O problema não é isso aqui, não. Isso aqui, eles ajeitam. Daqui vai vir um patch que vai ajeitar, porque o console tem força suficiente pra rodar esse jogo. O problema é a cambalhota do Dimocó, que tá lá desde 2018. quando foi lançado o Assassin's Creed Origin. E a galera tá hypando como o melhor Assassin's Creed de todos os tempos. Então, cara, problema de software. E, na minha opinião, vai ser corrigido. Acho besteira ficar fazendo a comparação. Ah, porque um é mais forte do que o outro, que não sei o quê. cara, se soltarem os jogos multi-plataforma, talvez algum detalhezinho gráfico vai ser melhor no Xbox. Ele não vai conseguir rodar em 4K, em 8K, ou em uma resolução que pareça muito diferente do PS5. Vai ser praticamente a mesma coisa. Eu queria que o PS5 fosse mais forte. Fosse um pouco mais forte do que tivesse aquela GPU ali de notebook. Mas, a gente viu o que as empresas fazem no PS4. e eu, mesmo sendo um cara do PC que eu tô acostumado a jogar com tudo no Ultra, 1440p, 4K, eu fiquei abismado com o trabalho feito nos jogos da Nautidog. No Uncharted, no próprio The Last of Us Part 2, que é incrível. Você não tem nada no PC parecido, cara. Não tem nada. Então, não adianta você ter um super hardware ali que o que manda é o software. O que manda é os jogos. E a Microsoft está dando mole em relação a isso. Então, a gente vai lá para a outra parte que é o console travando. E isso me preocupou. Isso realmente me preocupou. Eu vi um vídeo, a galera falou ontem na live, né? O Sub chegou lá e falou baltá, cancelei. Eu falei, porra, não cancela a pré-venda da Amazon, cara. Se você for comprar, compra na Amazon para ajudar o canal para que eu possa continuar trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Então, o cara chegou e falou isso. Aí eu fui procurar, né? Falei, pô, travando, né? Aí botei lá, PS5 travando. Aí caí no site do Duff comunista. Né? Do fã comunista. Caraca, ele estava comemorando que o PS5 está travando. Ele estava comemorando. Porra, cara, por que você está fazendo isso, cara? Eu não vou falar do Duff, porque eu tenho medo do Duff, porque ele tem cara de cycle. Mas o cara estava comemorando que o console estava travando. Quando se trata dessas bizarrices de AMD, a gente fica realmente com o pé atrás, né? Ainda mais, ainda mais que os consoles, pelo menos o PS5, não ser o Xbox, tem um ano de garantia só no Brasil. Então, é realmente complicado. Eu falei lá do lance do PS5. Talvez o PS5 não tenha todo esse poder. Né? Essa GPU aí com 2200 MHz e tal. Aí depois soltou, soltaram vários rumores. Não, as placas da AMD vão aguentar até 2500 MHz. Aí eu falei assim, tudo bem. Mas é estranho que a Microsoft tenha travado em 1800. O console dela. É estranho. Na minha opinião, é estranho. É uma margem de segurança muito grande. 400 MHz de diferença. É uma margem muito estranha. E depois que foi lançada as placas da AMD, anunciada, não tem placa de 2500 MHz não, cara. 2200 é o máximo. Ou seja, o PS5, ele não vai trabalhar nesse clock de 2200 MHz, né? E mesmo que não esquente, que a galera tá mostrando aí lá no Digital Foundry, ó, o console, ele é bem frio. Mesmo que não esquente, trava. Trava. Se você joga no PC, não é, não é a temperatura que vai fazer a tua placa travar. Você pode rodar ali, eu posso fazer um overclock na minha placa aqui, né? E ela vai ficar rodando em 94 graus, ali o máximo, da NVIDIA, e às vezes não, ele não vai travar. Se o chip estiver segurando, aquele clock não vai travar. Mas eu posso botar ali um clock muito maior, que a placa não aguenta, que a placa não aguenta, e ela travar com 60 graus. Com 50 graus. Por quê? Porque a placa não aguentou aquele clock. Não aguenta aquilo ali. Então, a gente fica com o pé atrás. 2200 MHz, tudo bem que a AMD tá lançando e tal, é muita coisa. Isso eu acredito que possa ser resolvido num firmware. por exemplo, o cara vai lá e aumenta a tensão da GPU e pode parar os travamentos, mas também pode ser um problema mais sério. Pode ser um problema mais sério. E aí, seria complicado de resolver. E além disso, eu não acredito que ele vai ficar rodando em 2200 MHz ali sempre. Ele vai rodar no clock abaixo. Então, aqueles 10 Teraflops, sei lá, 9.8 Teraflops que anunciou, é o Terafake mesmo que eu falei. A gente não tem como saber qual é o clock que tá rodando, mas é o Terafake, cara. É o Terafake. Vai rodar com clock variável, a gente vai ter que pegar uma placa de PC pra ver como vai se comportar esse boost da AMD. A gente sabe que a gente inicia os jogos lá no boost, aí fica lá 2000 MHz no menu, com a placa em 50 graus. Quando a placa bate 60, ele cai já pra 1900. É mais ou menos assim que funciona. Mas é complicado, no vídeo lá do fã comunista, ele mostrou o console travando do Alan Zorca, travando, se eu não me engano, no Demon's Souls, e mostrou também o do Grande BR, travando no Demon's Souls. travada. Não foi o sistema operacional. Quer dizer, não é aquele crash que para o teu sistema operacional, como acontece no PC. É o crash de placa de vídeo. É o driver parou de funcionar, sem explicação. É o driver parou de funcionar, sem explicação. Isso que aconteceu. Não sei se aconteceu também no Series X, mas é mais difícil acontecer no Series X, porque o clock é muito baixo. É uma margem de segurança muito grande. Muito grande. E talvez até por conta dessa diferença de clock, o console rodando ali em 1800 MHz, e o PS5 rodando ali, sei lá, em 1950, 2000, 2200 é muita diferença. Talvez por isso, a diferença de FPS lá, o PS5 se saiu melhor em alguns jogos lá de multiplataforma do que o Series X. Mas não quer dizer que ele seja mais forte que o Series X. Então, isso preocupa, preocupa. Eu sempre prefiro ter mais processadores. Já expliquei isso aqui várias vezes. Se você ler o livro do Tannenbaum, lá você vai entender. mais processadores é melhor do que um clock maior. A Sony apostou na temida overclockagem. A gente tem pouco. Igual o usuário do PC, só tem a 580, RX 580, RX 570. Não, vou comprar a 70 e vou overclockar. É, foi mais ou menos isso que a Sony fez. Só que a placa da AMD já vem com a com a overclockagem de fábrica. Então, pessoal, tem muita coisa, muitas águas vão rolar em relação aos consoles. É lógico que a gente fica com o pé atrás em relação a tudo isso, né? Travamentos, teste bobo. A galera, embora a galera fique tentando hype com esses testes bobos aí, na minha opinião, eles só estão mostrando pra gente que a grande maioria das pessoas não precisam disso. nesse momento, cara, por que que você quer um Series X nesse momento? Sério, me explica. Não tem nenhum jogo. E o que a Microsoft anunciou até agora ainda não me fez mudar de opinião sobre o console. É um console sensacional, mas que não tem jogo. Não adianta nada você ter um... É igual o computador da IBM lá, né? que tinha o... Na IBM queria lançar o computador, não tinha software, não tinha sistema operacional. O que que você faz? Ele é o melhor computador do mundo na época lá que fizeram aquele acordo com a Microsoft. O melhor computador do mundo. Beleza, mas... E aí? Liga ele e faz o quê? Faz o quê? Joga os jogos do Game Pass que já estão disponíveis hoje lá nos outros consoles. Então, você tem que pensar aí se realmente vale a pena você gastar o teu 5 pau, o teu 4 pau agora, né? Agora. E... É sempre bom tomar cuidado com o hype desses caras porque, pô, me parece muitas vezes que a galera não tem escrúpula, cara. Se eu fosse pegar o Assassin's Creed igual o Nego me acusou lá. Cara, pô, você vai jogar esse game? Você não vai jogar? É um canal que não joga nada, né? Porque o cara pegou o jogo, jogou uma hora, parou de jogar e já quer dar opinião. Pô, você queria que eu perdesse mais tempo, cara? Jogando aquilo ali? Sério mesmo? Se eu queria que eu perdesse mais tempo, eu poderia fazer um review ali extremamente detalhado daquilo ali e o pessoal não ia assistir. O público aqui do canal é realmente diferenciado, cara, porque eu cheguei lá no grupo do Discord que tem mais de mil pessoas no grupo secreto e falei, galera, alguém comprou Assassin's Creed pra fazer um teste? Ninguém comprou. Ninguém comprou. E o Watch Dogs? Ninguém comprou. Ninguém. Galera, e o PES 2021? Ninguém comprou. Por isso que eu parei de jogar PES e a gente fazia lá o 11 contra 11. Ninguém comprou. Ninguém comprou a parada. Tá ligado? Então, os meus recados, cara, eles são claros como água de rocha. Ou Assassin's Creed é enrolação pra vender. A Ubisoft hoje em dia isso é um assunto muito mais profundo, né? Parece mais um o marxismo cultural lá do Olavão The Oso Hunter do que uma empresa de jogos. Sinceramente, né? É uma empresa que se dispõe a lançar quatro jogos, cinco jogos, sei lá, Watch Dogs, Far Cry, seis, Assassin's Creed Valhalla e também aquele Fênix lá do não sei o que que mudou o nome. Quatro jogos ruim. Porque a galera tá hypando como se fosse a oitava maravilha do mundo. E a gente sabe que não é assim. Então, cuidado com o Market Sirobotini. Mas se for comprar o console, compra aqui no link do canal pra ajudar o Battle que tá passando por dificuldades financeiras já há muito tempo. E já vou abrir vaquinha aqui também pra comprar mais um console, pra comprar o Series X também. Todo mundo consegue, né? fazer vaquinha pra comprar RTX 3080. Porque a 2080 não tá dando conta. Nossa, Assassin's Creed rodou aqui uma porcaria. Então, eu vou abrir vaquinha aqui também no canal. E galera, é isso aí, cara. É isso aí. Desculpa aí o jeito desleixado de fazer um vídeo com assuntos importantes, né? Mas é complicado, cara. os caras vão fazer de tudo pra você comprar uma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem pra agradar as pessoas que você nem gosta. São usuários de fóruns, aí a galera que fica na flame, aí esses caras ficam brigando porque o console é comemorando e o console tá dando defeito. É realmente, realmente difícil entender. Então, é isso aí. siga lá na Twitch pra acompanhar as lives do canal, arroba louco baltar, dá uma olhada nos nossos patrocinadores aqui, terabytes também, se você preferir ficar no pescismo, dá uma ajuda pro seu battle, é nóis, tamo junto e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!